Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo, dessa vez é de Barreira do Buqueirão em Japaratinga. Japaratinga que fica aí no litoral norte do estado de Alagoas, eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho da vila e também a praia. Então vou deixar um cardápio de um dos restaurantes mais famosos aqui de Barreira do Buqueirão, vou falar também de algumas pousadas que tem aqui. Então vou entrar por essa rua, não vou seguir pela rodovia como sempre faço em outros vídeos daqui, pra vocês verem que tem algumas pousadas nessa rua aqui. Então segue o vídeo aí meu povo, espero que vocês gostem, se você não conhece Barreira do Buqueirão vai conhecer um pouco aqui comigo. E já vamos começar aqui, porque nessa rua já tem a primeira pousada. Então ao entrar nessa rua, quando você sai da rodovia, a primeira pousada fica aqui à esquerda e se chama 12 Cabanas. Vocês podem estar obtendo mais informações aí no site deles, que é www.dozecabanas.com.br Vamos seguir em frente, porque mais na frente tem a outra pousada. E aqui ó pessoal do lado direito, um pouco depois da 12 Cabanas, fica a pousada Humaitá. E no site da pousada vocês conseguem diários aí a partir de R$306, é uma pousada bem bacana aqui de Barreira do Buqueirão. Então é... vou seguir mais em frente, porque tem outra importante pousada aqui também. Tô mostrando aqui as mais conhecidas pra vocês. Então a Humaitá, ela tem aqui a parte da pousada, aqui na frente ainda tem uma estrutura que pertence a ela. Então vai vendo aí na beira da praia. Já deixando claro o pessoal, o mar aqui em Japaratinga não está tão azul por conta dos fortes ventos, hein. Quando esses ventos aí pararem mais, então o mar começa a recuperar a sua cor. E nessa altura aqui da rua, depois de passar da pousada Humaitá e antes do próximo hotel, que é o Vila de Itaipa. Nós temos aqui a estrada bem pertinho da praia, né, a rua bem pertinho da praia. Aqui tem uma ruela que vai dar lá na rodovia. E seguindo aqui pessoal, também por essa rua a gente vai sair na rodovia. Já estaremos lá. Eu vou mostrar ali na frente o cardápio de dois restaurantes que são os mais famosos aqui de Barreiras do Buqueirão. Mas tem outros também, deixando claro. Vou mostrar onde os outros ficam. E deixa eu chegar aqui na beira da praia pra mostrar mais de perto a vocês. E ali está a Vila de Itaipa. Já já vou passar ali na frente. Um hotel maravilhoso que fica aqui na praia de Barreiras do Buqueirão. Então vamos vendo aí a cor da água, como eu já citei, né. Os fortes ventos acabam tirando o azul bonito da água. Mas eu tenho um vídeo onde eu já passei aqui em Barreiras do Buqueirão com o azul incrível. A praia ela segue até mais na frente. É onde ela divide com a praia do Bitingui. Tem um riacho daqui, não dá pra ver. Porque a praia faz uma curva ali na frente. Esse trecho aqui onde eu estou bem na frente, ela é um pouco mais funda do que a praia do Bitingui. A praia do Bitingui é mais rasa do que esse trecho aqui do Buqueirão. Mas nada que impeça as pessoas de tomar banho aqui. E pra esse lado aí tem a falésia na beira da praia. Tem também aquela barreira enorme que fica depois da rodovia. Eu vou mostrar de perto daqui a pouco. E agora pessoal, vou passar na área aí da Vila de Itaipa Exclusive Hotel. Então essa acomodação maravilhosa que temos aqui em Barreiras do Buqueirão. Eles têm uma estrutura muito bonita aqui na frente. A pousada em si também é muito bonita. Já vi vídeos do interior dessa pousada. Então a partir de 308 lá no buque.com estão as diárias pra duas pessoas nessa pousada. Na verdade um hotel, né? Como está no nome aí. Então Vila de Itaipa Exclusive Hotel. E aqui eu vou mostrar na frente a estrutura deles que eu acho bem bonita. Sempre que eu passo por aqui pedalando eu fico admirando. Principalmente por conta dessas árvores, né? Essa sombra maravilhosa. E também esse paisagismo que eles fazem aqui na frente eu acho muito bonito. Então eu já quero aproveitar aqui e deixar alguns abraços enquanto vocês vão vendo esse lugar maravilhoso. Um abraço aí pro Wilmar e a Daniele que são de Londrina no Paraná e acompanham nossos vídeos. A Madalena e o José Carlos de São Paulo também vai o meu grande abraço. Um abraço também pra Célia que é do estado de São Paulo. Um abraço também a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pela companhia pessoal e por estar apreciando aqui o nosso trabalho. Eu espero estar ajudando vocês de alguma forma. Então deixa eu mostrar o número que tem nessa plaquinha aqui, ó. O pessoal aqui eles alugam bicicletas. Então se vocês interessam de pedalar por aqui pela praia assim como eu faço. Aconselho demais. Faz muito bem pra saúde. É muito bom apreciar as praias aí de bike na maior calma. Vendo todos os detalhes. Então tem bike pra alugar aqui. Vocês viram o contato ali. É só anota aí. Entra em contato com o pessoal. Olha aí pessoal. Que quiosque bacana, hein? Muito legal. Então vou mostrar pra vocês aqui também o cardápio do pessoal aí do restaurante Rei do Povo. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá na cestinha da bike. Tchau. 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 Vocês viram o cardápio aí? É o restaurante Rei do Povo e Choupana do Gaiamon. Aqui pessoal tem essas estruturas também pra vocês tirarem fotos, bem bacana. Então muito legal. E vou seguir aqui pra sair na rodovia é claro, mas deixa eu mostrar mais algumas coisas que tem aqui. Como vocês conseguem tirar fotos, tem esses murais aí com as asas. Tem uma caixinha ali no meio que o pessoal fala se você quiser contribuir é claro. Você vai deixar ali alguma quantia pra ajudar o pessoal que fazem aí essas artes e deixam aí pro pessoal usar de graça né. E agora logo depois aqui já saímos na rodovia. Tem outros restaurantes aqui também. Vocês conseguem ter algumas opções de restaurantes nessa parte. Eu vou mostrar onde fica aquele que eu filmei o cardápio. A estrutura da beira da praia também é deles né, uma boa parte. Então se você vier pela rodovia você vem sair aqui ó, nesse trecho aí. Pra esse lado aí que vai pro centro de Japaratinga. E pra esse lado aqui que eu vou é em direção a Balsa. Quando você vai pra Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres. E aqui tem mais um restaurante chamado Luz do Sol. Fica aqui do lado esquerdo. E aqui do lado direito é que fica aí ó, Rei do Povo, Choupana do Gaiamun. Então é esse restaurante aí. Mas pra quem não quer ficar aqui, como eu já falei, tem estrutura ali na beira da praia. Aqui desse lado ó, vocês tem essa casa vazada. Tem uma vista legal. Se não tivesse a corrente dava pra chegar ali e tirar umas fotos legais. Pra quem tem criatividade consegue. E aqui fica a lavanderia e o banheiro público aqui do Barreira do Buqueirão. Aqui mais na frente eu vou mostrar como eu sempre mostro as bicas. No caso a entrada é da da mulher né. Eu vou mostrar a bica do homem. Então aqui banho de bica mulher. É uma bica fechadinha aí bem bacana. Tem a da mulher ali na frente a do homem. Aqui mais um restaurante ó, aqui do lado esquerdo. Então vai vendo aí. Comendo ali com uma vista maravilhosa do oceano. E deixa eu mostrar pra vocês aqui na frente também a bica do homem. É um ambiente fechado, bem legal aí. Onde você pode estar tomando seu banho tranquilamente. Agora eu vou subir aqui pra gente ter uma vista do Miranta ali de cima. E depois eu vou mostrar a praia de baixo também. Então vai vendo aqui pessoal. Tem mais outro restaurante aqui na esquerda. Então vocês viram aí. Tem algumas opções pra vocês comerem aqui na praia de Barreira do Buqueirão. Então logo depois aqui Barreira do Buqueirão. Vocês viram também que é uma vila. Fica Buqueirão né. Na frente fica a Praia do Buqueirão. E tem mais na frente ainda que o pessoal chama de Pontal do Buqueirão. Que é a última antes de chegar em Porto de Pedras. E aqui está um dos trechos de estrada mais belos do estado de Alagoas. É muito bacana essa estrada passando bem perto aqui da falésia. Quando você tem um mazão ali embaixo. Só faltou a água azul né. Pra ficar o ambiente aí. Quer dizer a paisagem perfeita. Ali na frente está aquela enorme barreira. Como vocês estão vendo ali. E aqui desse lado aqui tem a falésia da praia. Então vejam aí. Se você não acompanhou também o vídeo de ontem. Lá de Japaratinga. Então dá uma olhada. Dá uma conferida aí no canal. Onde eu filmei a Prato Salgado de Japaratinga. Deixei preços de restaurantes. Também os valores das pousadas. Aqui embaixo pessoal. Estamos no trecho da praia. Onde tem essas pedras. É muito bonito pra tirar fotos né. Já deixando claro. Tem o trecho lá pra frente. Que eu mostrei que não tem pedras. E o trecho mais pra o sul né. Quase no finalzinho da praia também que não tem pedras. É apenas esse trecho aqui. Se você passar de carro por aqui. Indo pra São Miguel ou Porto de Pedras. Vale a pena dar uma parada pra tirar umas fotos né. Mesmo sem descer lá embaixo na praia. Mas vale a pena tirar umas fotos legais aqui de cima dessa falésia. Deixa eu mostrar um pouco mais aqui desse mirante. Inclusive a parte principal é ali na frente. Onde tá o bug né. O pessoal costuma parar o carro aí. Para apreciar. Tem espaço pra separar seu carro aqui. E tirar suas fotos facilmente. Ah já deixando claro. Se você é novo no canal. Temos vários vídeos aqui do Barreiro do Bucanão. Então se falta alguma informação nisso. Vocês podem estar procurando em outros vídeos né. Sempre quando tem alguém novo. Surgem algumas dúvidas né. Aí muitas vezes fala. Ah você não falou isso no vídeo. Mas é porque a gente tem vários vídeos do local. Então algumas informações que faltam em um. Vocês podem estar complementando assistindo os outros. Agora acessando aqui. Novamente a praia do Barreiro do Buqueirão. Estamos no extremo sul. Se eu seguir pra direita aqui. Eu vou estar na praia do Buqueirão. Seguindo direto até o Pontal. Então vamos vendo aí. Com a maré baixa aqui. Tem areia bem compactada. E fácil pra tá alugando uma bicicleta. E tá pedalando por aí. Eu mostrei bicicleta pra alugar em Japaratinga na cidade. E também mostrando aqui a placa né. O número ali. Pra vocês que querem alugar bicicleta aqui em Barreiro do Buqueirão. Vocês conseguem aí fazer até a Foz. Do Rio Manguaba né. Onde tem lá a divisa com o Porto de Pedras. Ou até se quiser passar de balsa né. Que na balsa bicicleta não paga. Você pode ir até a Rota Ecológica dos Milagres. Não é longe. De Barreiro do Buqueirão aí. Cerca de 20 quilômetros. 23 quilômetros no máximo. Então é fácil demais. São terrenos bem planos. Pra você chegar ali na Rota Ecológica dos Milagres. É só. Na verdade pra chegar na Rota Ecológica. É só atravessar a balsa né. Então são poucos quilômetros. Até na balsa aqui. Cerca de 4 quilômetros. Aqui de Barreiro do Buqueirão. E atravessou já tá em Porto de Pedras. Até São Miguel aqui vai dar cerca aí. Uns 20 e poucos quilômetros. Então se você quer ver como tá o acesso né. Na estrada que foi danificada aí. Durante as forças e chuvas. No começo do mês de julho. O vídeo de ontem eu mostrei como é que tá. Entendeu. Tá transitável a estrada. Então mas se você quer ver como tá. O Mirante Eruanã também. Perdeu o vídeo de ontem. Então dá uma olhada aí. Que tem esse riacho maravilhoso. Que eu acho sempre muito bonito. Então deixa eu seguir ali pra parte da falésia. Pra mostrar mais de perto pra vocês. Ah outra coisa também né. Essas praias de Japaratinga são bem tranquilas. Isso aqui é até no alto verão. Você não vai ver uma praia bem badalada não. Entendeu. Então são praias sensacionais. Pra você que procura sossego. Japaratinga é incrível. Tanto Japaratinga como Porto de Pedras. São Miguel dos Milagres. Espaço de Camarajip. Tem praias sensacionais. Que vale a pena. Pra quem procura aquele sossego. Aquele contato com a natureza. Então pessoal. Nessas falésias aí da frente né. As pessoas costumam escrever seus nomes. O nome dos seus amados ou amada. Então. Tem bastante nomes aí. A água vai apagando. Depois o pessoal escreve de novo. Eu acho muito bonita a coloração aí. Dessa falésia. Com a maré baixa né. Você tem uma faixadeira aí maior. Com a maré um pouco mais alta. A maré consegue até tocar aí. Nessas falésias. Que é muito interessante. Então pessoal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aqui. De barreiras do Boqueirão. Já para a tinga. Queria que a cor d'água hoje estivesse com aquele azul incrível. Pra que vocês pudessem aproveitar aí. Melhores imagens. Mas esse vento forte vai passar. E quando o vento passar. A água vai começar a limpar. Vai ficar com o azul esverdeado bonito. Que tem aqui em barreira do Boqueirão. Aqui ó. Bastante pedras. Mas é só nesse trecho pessoal. Então. Muita gente vê os vídeos né. Aí pode até pensar. Que é toda extensão da praia que tem pedra. Mas não. Ali na frente eu já mostrei. Ali na frente não tem pedra. Mas esse trecho aqui que tem as pedras é bem bonito né. Algumas vezes tem tartarugas por aqui. Mas. Não tive mais a sorte de vê-las. E a enorme barreira aqui ó. As falegias magníficas. O dia tá muito bonito. Muito bonito mesmo. O solzão maravilhoso. A temperatura da água tá ambiente. Não tá morna. Vou dizer que tá morna. Mas também gelada não tá. Ela tá na temperatura ambiente. Bem confortável pra tomar banho. Então só pra encerrar o vídeo. Deixa eu mostrar mais um pouco de detalhes aqui. Desse trecho da praia. Que eu acho muito bonito. Só a gente por conta das falésias aí. Essa falésia é muito massa. Chegar ali na frente. Fazer o vídeo lá pra cá. Já que aqui eu tô. Um pouquinho contra o sol. Então vai ouvindo aí o barulho das ondas. Batendo nas pedras. Essas pedras aqui. Elas são bem escuras. Deixa eu mostrar a vocês aqui o tanto de conchinhas. As conchinhas bem pequenininhas. Deixa eu dar o zoom aqui. Olha o tanto de conchinhas. Eita, a onda agora cobriu tudo. Deixa a onda voltar. Vou mostrar aqui. Deixa a onda voltar. A onda arrasta um... Arrasta um monte de conchas. Então tem bastante conchinhas. É, outra onda veio. Mas... Vocês conseguiram ver pelo menos um pouquinho aí. O mar é subindo. Não tem jeito não. Então ali os restaurantes. Vocês viram o cardápio que eu mostrei pra vocês aí. Do Rei do Povo. Tem outros restaurantes aqui também. A beira-mar. Vocês ficam bem servidos. Tem algumas pousadas bacanas por aqui também. Deixa eu pegar a imagem daqui pra lá, né? Que o sol tá ajudando. Então aí as falésias. Quer dizer, a falésia. Muito bonito, hein? Agora, olha o contraste aqui da pedra. Essa pedra preta. Com a falésia ali mais colorida. Muito bacana, não? Dá pra tirar umas fotos legais aqui. Até quando terminar o vídeo agora eu vou tirar umas fotos bacanas. Então é isso, meu povo. Essa é a praia do Baileiro do Boqueirão. Ela vai até ali na frente. Onde eu saí na praia. E segue mais pra lá. Até o riachozinho que tem. Onde começa a praia de Bitingui. É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela presença, o carinho de vocês. Agradeço demais. Vocês estarem acompanhando aí os vídeos do canal. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.